O projeto de lei que visa cadastrar e monitorar armas e munições apreendidas em operações policiais foi sancionado pelo governador essa semana, tá? O objetivo é evitar que esses armamentos e munições voltem a circular ilegalmente. A nossa Juciane Abreu, nossa repórter Juju Tadinho, vai explicar mais como isso funciona. Balança, Ju! A sanção do governador Romeu Zema foi publicada essa semana no Diário Oficial de Minas Gerais. O objetivo da nova lei é monitorar e evitar que armas e munições apreendidas em ocorrências policiais voltem a circular ilegalmente. A lei 23.753 de 2020 é decorrente de um projeto de lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues, do PTB, aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no último dia 4 de dezembro. A partir da nova lei fica estabelecido que o poder público de Minas deverá criar um banco de dados registros como informações das armas de fogo e munição apreendidas no Estado. Esse registro deverá ser feito no momento da apreensão. O banco de dados deve conter informações como nome ou marca do fabricante, nome ou sigla do país de fabricação, calibre da arma ou da munição e quantidade de munição. O número de série deve ser impresso na armação, no cano e na culatra, quando móvel. O ano de fabricação, se a arma não estiver incluída no sistema de numeração serial, também deve ser incluído. Além disso, deve conter também a data da apreensão, uma foto colorida da arma ou da munição, o número do registro de ocorrência relativo à apreensão e a identificação do servidor responsável pelo recebimento também deverão constar no banco de dados. Caso falte qualquer um desses registros na arma confiscada, essa omissão de dados deve ser anotada em destaque no cadastro. O texto da nova lei ainda ressalta que, caso o material apreendido retorne à circulação, desobedecendo as orientações, o servidor público responsável pelo recebimento será responsabilizado civil, penal e administrativamente. As informações atualizadas deverão ser enviadas ao Ministério Público Estadual semestralmente. O acesso ao banco de dados será integrado em tempo real entre as polícias civil e militar.